Afinal, o decreto de proibição de queimadas no Brasil durante dois meses só vai ser aplicado na Amazónia. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro alterou o decreto original um dia depois deste de ser publicado, permitindo agora queimadas controladas sob a aprovação das autoridades ambientais. As queimadas têm sido apontadas como uma das principais causas dos incêndios que têm devastado a Amazónia no último mês. Só em 2019 já foram registados cerca de 95 mil fogos no país, um aumento de 75% face ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais do Brasil. Também a Greenpeace Brasil veio criticar o chefe de Estado, considerando-o um dos maiores responsáveis pelo aumento da desforestação da Amazónia em conjunto com a atividade pecuária. A organização não-governamental foi ainda mais longe e apelou ao boicote comercial de produtos brasileiros provenientes de áreas desforestadas. Uma empresa americana de vestuário e calçada, VF Corp, detentora de marcas como a Timberland do Avanz, já declarou a suspensão de importação de couro num sinal da pressão internacional em defesa da Amazónia. Uma pesquisa do Centro de Sondagens Data Folha, publicada esta semana, revela mesmo que 75% dos brasileiros inquiridos vêem como legítimo o interesse estrangeiro na maior floresta tropical do mundo. Os países do G7, o Canadá e o Reino Unido chegaram a avançar com apoios financeiros ao Brasil. Jair Bolsonaro não aceitou ainda a ajuda externa e impôs condições, mas o mesmo estudo adianta que 66% dos brasileiros defendem que o país aceita o dinheiro para a Amazónia.